Mamá, mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá E dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta, prova bem a chorar Doni peninho, doni conso, pega uma matéria e vem, prova, má cortou Eu tinha enigma que esse nome não, ela é de poça e marido Mamá, 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 eu quero, mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá E dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta, prova bem a chorar Mamá, 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 eu quero, mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá E dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta, prova bem a chorar O loas pequenas, mas aquele jeito Tem muita pena, não sei que não sou de peito Ela tem animou, esquece o shimono Jipe do rumo na classe que você me espera Mamá, 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 eu quero Mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá E dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pra ver a chora Mamá, 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 eu quero Mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá E dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pra ver a chora Um, dois, três, quatro Na hora que não me disse que você chegando Já te convido com a gulpa Na comissão da gula Não me disse que você está D'accord, vou ver a chora Mamá, 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 eu quero Mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá E dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pra ver a chora Mamá, 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 eu quero Mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá E dá a chupeta pra ver a chora Mamá, mamá, eu quero, mamá, eu quero Mamá, mamá, eu quero, mamá, eu quero